Música É isso mesmo meus amores Acabou de chegar aqui em casa o meu GRANDO DE PRÊMIO DO INZOI Eu sou a Tatalinha e já estou fazendo o unboxing dessa casa que eu vou diretamente da Coreia INZOI, beijo meus amores Mas a gente começa esse unboxing de hoje, só deixa o seu GRANDO DE LECZÃO Compartilha com os seus vinglices Já se inscreva no canal pra você não ser inscrito e ative o sininho pra receber todos os nossos casos Aqui Mulher, vídeo novo com 14 dias, viu? Domingo, único dia que não tem, ligeiro, vem! Special thank you and kisses to Kitty and Mucaf Kisses, 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 thank you guys E pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, é o seguinte Quando saiu a demo do INZOI, que a gente pôde testar o modo de criação do personagem Teve um eventinho do INZOI Onde as top 10 criações que fosse postadas no Canvas O top 10 ganharia um prêmio! E o Tatal ganhou o oitavo lugar, meus amores Comeu o Michael Jackson E vamos embora do Jaja Box, vamos embora Só pra vocês darem uma olhada na casa Olha a olhada na casa, é o AR Company, viu? Tá focando? Os gente tá focando AR Company, que é a desenvolvedora, meus amores, do jogo Os gente é uma caixa pesada, viu gente? Uma caixa pesada E é até grandinho, ó Também da minha cabeça E vamos sim, vamos sim! Que eu tô devolta! Eu vou pegar aqui, ó Tem um lacrezinho E a gente vai tirar o LACRE, mano O LACRE! O LACRE! Eu vou tirar... Ai! Tira aqui, ó, o LACRE, ó Eita, gente! O LACRE é barbarizante, viu? Ah, aqui dá pra puxar, ó Calma! Ah, aqui dá pra puxar Tirei o LACRE! Ah! Ai! Tirei o LACRE, tirei o LACRE! Calma! Calma! Vou tirar aqui o LACRE, ó O LACRE, mano O LACRE! Tirei o LACRE! Cara, eu vou abrir pra mim primeiro Eu vou abrir pra vocês, né? Que eu vou poder ver primeiro Cinco, seis e... Calma! Eu acho que eu vou baixar mais um pouquinho, ó Baçar mais um pouquinho, ó Cinco, seis e... Ai, que coisa mais linda! Olha isso, gente! Que coisa mais linda do passado! A casa é personalizada por dentro! Que linda! Tem um cartão! Vale que chique, olha! Veio o gatinhozinho Parece a tela inicial, né? Do Izoi Olha, assim que a gente abre o joguinho Ai, que coisa mais linda! Eu tô passando, olha aqui! Calma, tem uma... Primeiro tem um cartão, né? Tem um cartão aqui, ó Golgi Saia quieto Olha o gol... Ah, que é o... Place and scanner to the company's elevator Ai, é como se fosse o cartão de acesso ao prédio do Izoi Como é? Olha, acho que aqui eu posso mostrar Tem problema não, que não tem que reconstruir nada Meninos Olha, focou! Saia quieto! Olha, um cartão! É, aqui diz assim, ó Coloque no scanner para usar o elevador da AR Company Vale, então, se eu for lá na Coreia Eu vou conseguir entrar no office deles? Olha, meu filhão! É, deve sempre ser carregado durante as horas do serviço Quando eu for trabalhar lá na AR Company, como influencers Não pode ser transferido ou emprestado para outra pessoa É meu, é meu! Calma, vocês, o cartãozinho Ai, eu vou guardar aqui... Ai, calma, tô até nervosa E aí, temos uma carta, hein? Antes de tirar isso aqui e ver o que tem por baixo Tem uma cartinha, vamos ler a nossa cartinha? Olha... Ai, que linda! Então, gente, é sobre detalhes, né, gente? Até o envelope é personalizado Até o envelope é personalizado Olha que coisa mais graciosa! Ai, que nervoso! O gacinhozinho, mulher, lindo, 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 né, ó Welcome letter, cartas de boas-vindas Tô abrindo, tô abrindo E tem o negocinho aqui, ó Olha... Ai, a AR Company voando, é, ó Ela voando, olha Focando, meninas, você vai estar focando Focou Focou, e aqui diz assim, ó Welcome to Inzoy Eu foco... Bem-vindo ao Inzoy! Como novo membro oficial da AR Company Você terá o papel de gode Ai, eu sou um gode! Você é o Deus Gamer, né, gente? O Deus Gamer Onde você pode controlar e observar a vida dos zóis Ai, como se fosse o criador, né, ó Crie o seu próprio personagem A home to live out your desired life E viva a sua vida tão desejada Enquanto você experiencia emoções diferentes Por diversas circunstâncias e relações Na sua vida como zói Nós esperamos que essas experiências possam servir Como uma base para o entendimento mais profundo da vida E do zói como em si, né? Para que a sua vida real possa ser tão divertida Como uma vida no Inzoy Olha! Enjoy your journey, Inzoy Curta a sua jornada no Inzoy Sincerely Hyung Joon Ai, é o Ki-john! Olha, gente! Producer and director Director É o Ki-john, que é o desenvolvedor do zói Ó, meus amores, olha Uma caixa diretamente do Ki-john Passado, viu? Então vamos guardar Calma! Que agora a gente vai abrir Tirar a coisinha Para poder ver o que é que tem por baixo Viu, meus amores? Ai! Então até agora, ó Fiquei passado Vou mostrar de novo para vocês Que eu estou muito passado Não fica uma coisa mais linda Até tirar foto da thumbnail, assim, ó A coisa mais linda Agora vamos abrir Calma! Calma! Deixa eu testar aqui agora, ó É aqui Onde é que eu tiro? O lizeiro Ai! Calma Aqui, ó Ai, gente Calma, vou tirar com isso aqui Para me cuidar Ai, aqui tem uma pontinha para puxar Ai, tem uma pontinha para puxar Meu Deus! Tô na coisinha! Calma, vou guardar isso aqui Que isso aqui é a coisa mais linda Não posso defeituar Olha, mulher Camisas Calma, vou mostrar aos poucos, hein Vou mostrar aos poucos Primeiro isso aqui Olha Ai, ai, ai Tem uma garrafinha mesmo Bem que o tizinho Tem uma garrafinha, mulher Calma, vou mostrar aos poucos Que eu estou devolta agora, ó Olha, eco bag Dois dois Uma eco bag Olha, gente Um box ao vivo, hein E vem bem direto, né, gente? Olha Bem coisadinho Uma eco bag Olha que lindinho Com o gatinhozinho Olha A coisa mais graciosa, né, ó O gatinhozinho A logozinha do Enzoi Ai, pregou em mim Calma que eu tô nervoso Deixa eu abrir Ai, ela tem um negócio aqui, ó Olha, ela tem um negocinho aqui, viu? Aquelas fuleiragens, não E eco bag Pra eu ir bem assim, ó Pra minha praia Ai, não sei o que Cheguei na praia Bem assim, ó Bem no Enzoi Oi, Enzoi Oi, com licença Saia Que eu sou god Do Enzoi, meu xeiro Ai, gente Seu open, ó Já vi uma eco bag Então, primeiro Primeiro, prestenção Aqui, vou guardar Minhas comissões aqui, né, ó Ai, a bruxinha Olha, mulher Ainda bem que é G, viu? Era bom mesmo saber Se era G Vou vestir aqui pra vocês Tem duas blusas E as blusas pesadas, moleque É do tecido bom É o tecido bom É o pano bom Não é aquelas blusas Esvagaçadas, não É, meu filho Isso aqui é da Coreia, meu amor Isso aqui é da Coreia É do tecido bom, minha filha Olha a blusa pesada, menina Passada Uma blusa pesada Esse aqui pesa quantos quilos? Olha que linda Ai, ela é linda Eu tô encantada Hoje na live Vou aparecer usando ela Hoje na noite Na live Às 18 horas Temos live Na Twitch no YouTube Vou aparecer usando A minha blusinha do Enzoi Ou é só a outra Porque tem uma parecida também Viu? Já vou aparecer usando ela Não, então Não sei se eu vi isso lá agora Vamos ver se eu vi isso Daqui pro final do vídeo Viu? É, calma que tem outra blusinha Tem outra blusinha É por isso que a caixa é pesada, mulher Porque essa blusa é uma blusa pesada Viu? Eu nunca vi, mulher As blusas pesadas Que as coisas lá, né, mulher? As coisas tudo A qualidade é milhões Outra realidade Olha, tem a pretinha também Olha, tem a blusinha pretinha E eu amo roupa preta, né, meus amores? Ai, tem mais coisa ali Que eu já vi Tô até passado já Olha lá Uma blusinhazinha, ó Ai, é igual a ela Ai, não Muda Acho que muda O gatinho Ai, que linda Então acho que eu vou usar Deixa eu ver se vai focar Eu acho que eu vou usar uma agora E a outra eu deixo pra usar na live À noite Olha que linda Linda, linda, linda No final daqui do vídeo Eu vou estar vestindo a uma delas, tá? E a outra eu vou vestir em live Calma, aqui tem mais coisa Tem mais coisa, ó Object Diary Ai, que lindo Olha o diário Vem um diário Do Inzor, meus amores Object Diary E vem até com uma canetinha Deixa eu até tirar aqui, ó Como é que abre? Calma aí É tudo muito bem embalado, né, mulher? A coisa é bem feita, né, mulher? Olha aí, ó Bufo Aí ele vem num negocinho desse Aí você tira isso aqui, né, ó Olha, mulher É um couro barbarizante, né, ó Ai, calma Ele vem em duas partes Tem a parte da escrita, né, ó E aí tem essa partezinha aqui, ó Que aí vem com a canetinha Pra você barbarizar Será que a caneta é boa? Olha, ó Uma canetinhazinha E é personalizada, ó AR Company Vocês estão dando pra ver, meninas? Olha lá, ó Mostra bem direitinho AR Company Ela vem com esse negócio aqui Porque é pra você marcar a página, né, ó Tá? Porque da hora que o foco Voltou Voltou Ai, deixa eu abrir aqui, ó Deixa eu abrir aqui Tipografia Para cá, ó Tudo muito bem envelopado, né, ó Envelopado Ai, olha Ai, que lindinho Olha Ele já vê, olha que bonitinho As páginazinhas Cada galera que curte as agendas Olha, ele já vê bem bonitinho Com o negócio das agendas, né, ó Li tudo divididozinho As semanas, né Lindo, lindo, lindo Ó, meu diáriozinho Meu diário não Minha agenda, né Vou deixar ajeitar minha agenda Peraí Ai Será que eu boto ela aqui pra dentro? Não Ah, não Acho que eu deixo ela assim, né, ó E fecho aqui, né Isso E vem pra cá, ó Ai, gente Ano passado É tão chique, né Pronto Guardei, ó Minha agendinha Vou guardar aqui Cuidado pra não cair Pelo amor de Deus Calma, tem mais coisa Não acabou, não Agora Eeeeh Olha, mulher Olha, mulher Da AR Company Olha, mulher Toda personalizada E tem aqui Stay É o seu nome da marca, né Stay, ó Please É BPA free Keeps warm Keeps cold Ou seja, ela é bem térmica Double wall vacuum flask Easy to carry Fácil de carregar E é fácil mesmo Olha como é fácil Já veio com água Peraí Já veio até com água, gente Vai dar calma, ó É que deve ter coisa dentro Só abrir, ó E é térmica Milhões, meus amores Ai, aqui tem um negocinho dentro, ó É aquele negocinho É esse bichinho aqui É de sílica, né, ó Olha, menina Gosto de cheirar essa coisa, né, ó Depois eu vou lavar, ó E eu achei linda essa cor, gente Uma coisa assim Tons pastas, né, ó Uma coisa tons pastas Olha que sique Eu amei ela, gente Linda, né, gente Olha a garrafinha E tem mais uma coisa aqui Que não acabou, não O que é isso aqui? Ai, isso é uma caixinha Ai, meus amores Pera aí Olha que grau Ai, eu amo caixinhas Caixinha, uma caixinha Pra guardar alguma coisa O negocinho dos, ó Mostra ali, ó Olha que linda Caixinhazinha Será que tem coisa dentro? É cinco, é seis E... Tem coisa dentro Tem mais que já acabou Não vendo alguma coisa Olha Ai, tem um monte de coisa O que é essa aqui? Eles viram É uma carteira? Ai, meu Deus É uma carteirinha Olha, mulher Uma carteirinha Da AR Company Focou, ó E aí, aqui, ó Ai Olha uma carteirinhazinha Só quero saber que vem a carteira Não, viu? Acabamos de ficar sabendo Que vem a carteirinha Olha, linda, linda Eu amo mesmo que aquela Minha outra é grandinha E, às vezes, a única coisa Que eu uso na minha carteira Às vezes, é só meu cartão É, eu boto só meu cartãozinho Que barbarismo Pro cinema Eu achei toda essa corzinhazinha Né? Esse corzinhão, ó Então minha carteirinhazinha Deixa eu botar pra cá Ai, olha Como é que chama isso aqui? Como é que é o nome disso? Que eu esqueci, ó Ai, do gatinho, gente Como é o nome disso, hein? É, esqueci completamente O nome disso aqui Como é que chama, meus amores? O nome disso é É, broche não É Sei lá Chaveiro Olha Olha que linda do gatinho, né? Um chaveirinho do gatinho E tem mais E tem mais, hein? Ai, smartwatch Smartphone É pra botar no celular Meu Deus Olha que tudo E eu vou comprar uma capinha Se tivesse uma capinha A gente não tinha como saber Meu celular, né? Eu vou comprar uma capinha mesmo, gente E aí nessa capinha nova Eu vou colocar, ó O meu gatinho Ai, eu tô Passou na calma Deixa eu mostrar aqui, ó Eu vou botar o gatinho Porque essa minha capinha Tá toda bagaçada, né? Aí eu vou comprar uma capinha nova, ó E vou pregar ele atrás, ó E vou pregar Pra poder ficar usando ele Que tudo, gente Olha, mulher Ai, tem outro Tem outro também, ó São duas opções Tem aquele E tem esse Que é só a carinhazinha, ó Tem esses dois Ó, esse que é só a carinhazinha, né? E tem esse Que tem as mãozinhas Ai, que gracê, gente E calma que tem mais, hein? Ai, tem outro Outro chaveirinho também, ó Do gatinho Gente, era exatamente O que a gente já viu Que era só Que era bastante coisa Porque por um momento Eu tava com medo Achava que ia ver um envelope Um envelope só Tipo assim, parabéns Olha, que gracê, gente Gente, é por isso Que é pesada a caixa, né? Por isso que a caixa é pesada Tem um monte de coisa, ó Ele surfando Nossa, eu tô apaixonada Eu amei essa caixinha Eu amei tudo Eu amei tudo Deixa eu guardar aqui Minhas coisas, né, ó Olha como ela vem Toda equipada a caixa Olha aí, ó Né? Parece aquelas malas de dinheiro Né, menina Embaixo Será que tem alguma coisa embaixo? Ah! Tem nada Olá, dos amores Olha que linda Gente, e aqui no body Ela ficou perfeita Eu fui no body Nossa, no meu corpo Ela ficou perfeita Aqui aquela mais longuinha Assim, mas nossa Sem problema Algum Eu vou super usar ela Sem ajustes algum, ó Sem ajustes algum A minha eco bag Espera aí Minha eco bag, ó Pra eu ir, ó Barbarizar na praia E minha zinzinha Ali embaixo do ban Quem vai levar ban Ligeiro Tarararara Iiii Ai, gente Foi tudo Gostaram? Um vídeo diferenciado Um vídeo de unboxing Aqui na live Não esquece de deixar Seu grande likezão Comenta aqui Vocês acharam Se vocês gostaram do que veio Fala assim Pelo amor de Deus Que diabo é isso Eu, mãe Eu queria um PC Game, brá Também queria, né Mas Não esquece de deixar Seu grande likezão E até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau